E aí, meus amigos, mais um vexame do Vitória, né? Não conseguiu nem fazer a própria parte, ganhar do Barcelona no Barradão. É decepcionante destacar os guerreiros que foram ao Barradão, a torcida, que sempre tá fazendo a sua parte, foi ver esse jogo, que o Vitória perdeu muitos gols, teve bola na trave, tudo, Diego Torres perdendo um gol incrível ali dentro da área, o Trelles entrou até bem, quase fez o gol, mas o goleiro salvou, a tua bola foi na trave, situação difícil, agora tem Copa do Brasil, é virar a chave, eu não tô muito bem de saúde, tô passando por um problema aí, eu tive um derrame no olho, então, eu vou gravar em vídeo, mostrando o rosto, beleza? Mas tô me recuperando, vou no médico, e a situação da Vitória é crítica, é crítica, agora vamos ver aí na Copa do Brasil, se esses jogadores têm vergonha na cara, e ganha, e fora, Edgar Montemor, fora, 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 já deu, e esse técnico aí, Léo Condé também, meu Deus do céu, sei que a culpa não é só do técnico, mas esse técnico aí é muito medroso, vem de entrar com dois centroavante logo pra ir pro abafa, não, ele sempre faz a mesma coisa, tira o Algamário e coloca o Trelles, só tira um e coloca outro, nunca coloca o time bem ofensivo, tem medo de atacar, não sei o que que é, fica difícil, o Eduardo novamente não fez nada, o Osvaldo tentando alguma coisa, Rafinha entrou no final da partida, também não conseguiu mostrar futebol, o Railan até que foi bem, mais ou menos, o Zeca tentando alguma coisa também, Léo Gomes sendo Léo Gomes, né, nunca se destaca muito, fica ali na marcação fazendo falta, mas, falta jogar mais, e o Léo Gamalio, eu queria também destacar que o Léo Gamalio também não tá bem, não tá bem, não sei se porque a bola não chega, mas quando chega também, ele fora da área, ele é meu estabanado, estabanado, o negócio dele é dentro da área mesmo, fazendo o gol, fora da área, fica meio difícil, então vamos ver a entrevista do Osvaldo aí, no final da partida, deixa o like e compartilha, e se torne membro se puder, bora. Mais participações na Copa do Brasil, ficando atrás apenas do Atlético Mineiro, a última vez que isso aconteceu foi em 1992, portanto, o Vitória é quinto ano consecutivo. É, tem esse detalhe aí, só isso, né, vai ficar fora da Copa do Brasil do ano que vem, vexatório, hein, essa gestão aí do Fabio Motta, um vexame atrás do outro. Fora das semifinais do Campeonato Baiano, e o protesto do torcedor é absolutamente justo. Juliana Lisboa traz as informações. Tô aqui com o Osvaldo, um dos caras que tentou muito nesse segundo tempo, o Vitória fez uma verdadeira blitz, praticamente encurralou a equipe do Barcelona no seu setor defensivo, mas o gol não saiu, o que foi que aconteceu, Osvaldo? É, criamos, pegamos uma equipe com o propósito de se defender o tempo inteiro, né, a gente sabe que fica difícil, não tem muito espaço ali pra ter jogado, mesmo assim ainda criamos duas bolas na trave, o goleiro dele acabou pegando uma bola ali, bola passando, a gente não conseguiu finalizar em gol, mas é assim, é, continuar trabalhando, a fase não ajuda também. A fase tá tão feia que eu fui procurar o Vitória, pra apostar na Bet Nacional pra colocar como campeão da Copa do Brasil, só pra tentar a sorte e ver quanto que tava pagando, e a Bet Nacional que é patrocinadora do Vitória, nem colocou o Vitória como opção, colocou o Vitória do Espírito Santo, mas não colocou o nosso Vitória. Não é mais, agora é mudar de chave, quarta-feira tem um jogo pela Copa do Brasil já pra gente mudar a chave e voltar às Vitórias. E só pra, mais uma coisa assim, ficar de fora da semifinal do Baianão é doloroso pra vocês? Muito, acho que a equipe do Vitória é uma equipe gigante. É doloroso pra toda a torcida do Vitória, e torcedor do Vitória tem no Brasil todo, tem pelo mundo, não são só os torcedores que moram em Salvador, que sofrem, torcedores do interior, que moram em São Paulo, fora do Brasil, todos merecem respeito, entendeu? Tem uns tipos de torcedor que acha que só os torcedores de Salvador, que são torcedores de verdade, não é isso. Torcedores de fora também sofrem muito e torcem do mesmo jeito. É, a principal equipe do estado, então acho que a gente tem que realmente lamentar muito, né, ver o que a gente tá precisando melhorar, pra gente tentar o mais rápido possível voltar às vitórias. Muito obrigado Osvaldo, sem mais delongas. E for depender do Bahia ganhar, o Bahia não tá ganhando nem pra eles mesmos, imagina ganhar pra ajudar o Vitória. Eu mesmo não esperava muita coisa não. Eu só queria que o Vitória ganhasse no Barradão e terminasse o campeonato com dignidade. Deixa o like e compartilha, se inscrevam. Forte abraço e vamos, Leão!